Música Olha lá A Melissa gosta de todos os vídeos Mas menos esse aqui Vamos ver a reação dela Nossa, você está muito quieto Eu estou dando um roteiro Eu estou dando um roteiro Ela não gosta de falar que sim Vamos rodar outro Vamos Vamos procurar outro Vamos E esse aqui Esse aqui você gosta Esse aqui pode Hum, viu E esse aqui Então vamos, pode aqui Sexta-feira Viu E esse aqui O do gatinho Pode, olha Você está muito quieto Esse eu não gosto não, vovô Só rir, só rir Acabou, acabou Acabou Acabou, só não gosto daquele lá, vovô Outro ponte Tchau 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 Beijo 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 Seja.